Por isso eu vou falar esta noite da minha identidade a mais profunda a mais perfeita a mais completa Eu sou humana A verdade é que a natureza não se enganou Foi intencional quando nos criou na base da igualdade A igualdade é a nossa origem A igualdade é o nosso destino comum Nascemos e morremos exatamente da mesma maneira